Romano tudo bem? não está vendo? é só uma sereia É, não é como fazerem o abstinho, mas estão vistos uma atração da sua espécie. Existem pessoas que acham que a gente ama, há diversas lendas de Leandro que nós encantávamos, marinheiros, para capturar os animais profundo do mar. Mas é tudo mentira, nós não fazemos isso. Você confia? Confia em mim, não é? Pois é, eu fui trazida para cá com o tempo. E agora eu estou aqui, presa. Por que você não se junta bem? Entra aqui dentro. Porque esse medo, eu não vou fazer nada de mal a você. Mas eu já vou avisando que talvez, com o homem eu vá conversando com você, você vai sentindo soninho. após... Então, vai saber como se fosse um grupo. Com ele é esse tipo de Yingling, é que você se sentindo ao yeuxet. Com ele é que é um grupo, o risco de não se sentindo ao seu corpo, o risco de não perder muito mais nada. da piscina. Você pode cair aqui dentro e se afogar. É claro que eu não vou deixar isso acontecer. Eu já disse que eu não sou má. Como você chegou daqui? Eu sei que os homônios da sua espécie que me colocaram aqui não são bônus. Eles me colocam num tanque. Eu acho que é isso, tipo um aquário. Aonde eles prendem os meus irmãos. Não é nada bom. Eu deixei toda a minha família pra trás. Pra conhecer a superfície. E acabei sendo trazida pra cá. Eu só tô brincando. Eu não vou fazer mal pra você. Eu realmente não sou homem. Eu só sei que vocês tem medo de nós. Isso me deixam um pouco empolgada. Eu gosto de brigar mais. Em mãos. Em mãos. Como é a minha casa, é um imenso coral, todo colorido, tem várias, como é a minha casa, se você quiser, eu posso te levar, vamos, eu te levar, vamos, eu te levar Basta você me tirar daqui, eu preciso sair desse lugar que eu não sei bem o que é, mas você precisa me ajudar, eu topo fazer alguma troca, o que você quer? Eu posso ir para đây, eu e vou te levar, eu posso ir para aqui, eu vou te levar, eu posso dizer. É uma outra coisa eu gostaria de falar, eu acho que eu também tenho que ficar desse lugar, eu gosto da mãe assim eu vou para você, eu quero significar. Mas se eu realizar o desejo seu, você vai ter que realizar o meu ou então a sua vida e você vai fazer a minha, de qualquer jeito. Esse é o drama. Só isso. Eu posso te ajudar com isso. Eu te ajudo a dormir todas as noites. Deixo isso gravado em sua mão. E você me ajuda a sair daqui. E a voltar para o meu coral. É para a minha família. É uma justa droga. É uma justa droga. Eles estão acordados. É uma justa droga. Você vai ter que ser muito curta. Se eles me ficarem tentando fugir. Eu acho que acaba comigo. Eles não acabam. Porque querendo dar a sua única sereia que eles têm. Mas eu vou sofrer bastante. E isso não vai ser legal. Você precisa me ajudar. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou te ajudar com a insônia. E depois. Encantado. Você vai saber a forma certa. De me tirar daqui. Nós vamos descobrir juntos. E se você não conseguir eu. E se você não conseguir eu. Ok. Eu consigo. Enfrentizar. Sim. Nós temos um canto especial. Mas eles sempre vem aqui comigo. Coisas no ouvido. E não escutam nada do que eu digo. E não escutam nada do que eu digo. Mas você. Você veio aqui de curiosa. E talvez. Já esteja encantado. Deu exemplo. E a gente vai usar. Um chão. É umh. E 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 umh. Então, vamos lá. 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 Claro. Vamos lá. 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 Vamos lá.